Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Over trazendo pra vocês mais um vídeo E dessa vez galera, tamo aqui ó, pra mais um episódio da nossa série de GTA V Assassino Profissional E hoje galera, estamos aqui, olha só mano, vocês pediram demais isso aqui Falar pra vocês que eu tava tentando deixar mais pra frente, mas vocês pediram tanto, tanto, tanto Acho que todo vídeo que eu soltei aí no último mês de Assassino Profissional Teve alguém pedindo o Mustangão, ô Mustang não cara, é Camaro É Camaro mano, Camaro SS modelo 2016, é o SS? É o SS modelo 2016, tá? Não achei o 17 ainda Pelo menos não numa boa qualidade pra tá trazendo E meu, simplesmente louco né? Tinha que ser amarelão né mano, vocês tão ligados né? BR Camaro Amarelo, tá ligado? As rodas também da Chevrolet Meu, muito lindo Eu não vou tá mostrando o interior desse carro em primeira pessoa Porque ele tem um probleminha quando você entra em primeira pessoa Ele corta todo o teto, tá? Então vou tá mostrando aqui ó, rapidamente pra vocês darem uma olhada Tá bem igualzinho, bem feitinho, tá? Só o logo da Chevrolet ali no volante Tá sem o contorninho dourado Mas de resto tá bem legal hein, tá bem show mesmo Banco de couro, vidro elétrico, show de bola Demorou galera? Então se você curte a série, deixa aquele like maroto aí embaixo Não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo Já vamos puxar aqui o primeiro alvo nosso que já tava engatilhado Alvo aparentemente meio simples hein? Menos de 4 mil dólares a gente vai receber Já tá marcado aí no GPS Vambora, finalzão de tarde aí Já tá quase anoitecendo O sol tá se pondo Mas daqui a pouquinho já começa a ficar de noite E eu prefiro né, pegar os alvos de noite Dar um pouquinho mais de segurança pra gente aí Pra não tá sendo seguido pela polícia E pra dar fuga se for necessário também Mas de boa né galera? Queria pedir desculpa pra vocês aí A falta de assassino profissional nas últimas semanas Foi bem pouco postado Na verdade quase todas as séries do canal aí Teve uma pausa Mas a galera que me acompanha nas redes sociais né Tá ligada já o que aconteceu Se você não me segue Vale a pena aí né Link na descrição Você sempre vai ficar por dentro de qualquer problema Que acontece e deixa de sair vídeo no canal Demorou? É, o problema Caso você não me siga Era que minha filha ficou doentinha aí Eu tive que dar uma pausa mesmo aí Deu uma freada Pra dar, tá dando atenção pra ela né E agora ela tá bem Os vídeos tão voltando Zombies E outras séries acabaram saindo bastante Tá galera? Não deixei o canal parado não Se você tava achando que tava parado É porque você não visita o canal Começa a visitar mais Que você vai ver que tava de buenas Demorou? Estamos chegando perto do alvo já Primeiro vídeozinho dessa semana pra vocês Assassino profissional Agora vai começar a sair segunda, quarta e sexta No vídeo da manhã, tá galera? E vai ser bem de manhã mesmo Que essa semana vai tá lançando aí o Ghost Recon Wildlands A gente vai tá trazendo uma série cooperativa Com a galera da brodaria aí todo dia No vídeo da uma da tarde Demorou? Olha só Olha só o alvo Tá cruzando a gente aqui ó Aqueles SUV ali Já vão fazer o retorno Vamos observar quantos alvos dentro do carro Target located Ó Duas mulheres Duas gostosas Inclusive viu Vou falar pra vocês Que eu tô Com um pouquinho de medo Que a gente tá numa área Meio barra pesada Qualquer tiro que eu der aqui Vai vir nego de gangue Atrás de mim Deixa eu tirar o carro dessa via aqui Que senão os nego vai Ficar buzinando Cara Se eu der um tiro aqui ó Vai pegar as duas de uma vez Tá ligado? Vambora O cara colou em mim aqui hein Que eu vou arriscar hein galera As duas de uma vez Porra Que que foi isso? Caraca Um carro bomba mano Era uma trepe velho Era uma trepe mano Essas coisas acontecem velho Que susto mano Caraca É morremos Mas isso aqui Nessa série não tem problema Não é igual em zombies tá galera Caraca velho Era uma trepe Como assim? Isso já aconteceu outras vezes Mas eu fui mais ligeiro Eu esqueci que isso pode acontecer Fiquei muito perto do veículo Puta merda mano Esses alvos que eu pego no celular Eu tenho que tomar cuidado A chance de trepe neles É muito alta Muito alta Já começamos bem o vídeo Bom galera Vou chamar mais um alvo Antes Vou pedir pra Pra firma Opa polícia aqui Não tirou o tempo Vamos vazar Vamos vazar Vamos vazar Que eu não quero Quero ter problema com a polícia não Vou trocar de roupa Eu gosto do terno preto Vou pedir pra firma Mandar mais um Camaro SS Pra gente aí E vamos dar Da sequência No nosso dia aqui Caraca mano Até acho que é outro dia agora né O sol tá amanhecendo Já não é Não é de noite né Ó Sete horas da manhã Bom beleza Vamos continuar o vídeo aí Beleza galera Tamo de volta O carro foi deixado aqui Nesse estacionamento Vamos pegar já Já vamos partir Pro próximo alvo Só que dessa vez Toma cuidado né velho Porque o bagulho Cê é louco mano Nossa mano Foi uma trap Muito besta Que eu caí Cara Tipo Eu tô ligado nisso Por isso que eu não Eu não tento abordar Assim tão perto Mas enfim Vamos chamar mais um alvo aqui Ó Mais um alvo com menos De 4 mil dólares hein Só que agora A gente vai tomar Bastante cuidado Vamos ver aqui É Espero que não seja Na mesma região Porque lá é complicado Pra caramba galera Lá sempre que Você dá um tirinho Cara As gangues já vem Pra cima de você Polícia lá também Quase não tem né Polícia tem mais Que mato né E pior que é Pra aquele lado mesmo hein Tô achando que se bobear Na mesma região Vambora Vamos dar uma pisada aqui Com camarão Camarão Foi foda Camaro Muito top Esse carro cara Eu curto bastante Eita Fui no lugar errado aqui É um carro que Meu Vocês pediram bastante Mas naturalmente Eu ia trazer Cara É um carro muito legal Eu gosto bastante Desse tipo de carro Eu particularmente Prefiro o Mustang Por isso que no começo do vídeo Eu até chamei o Camaro De Mustang Pior que é aqui mesmo hein Olha lá ó Mais ali pra frente Vamos dar uma acelerada aqui Ver se a gente não vai bater Acho que é lá perto do estádio ó Tá bem ali pro lado do estádio E aí irmão Não corta nós não mano Vou cortar minha frente aqui Não Na verdade não é no estádio não É na curva ali ó Vou ter que fazer mó retorno louco aqui Porque é bem na parte industrial Ali ó Bem ali embaixo Ali é Bom É uma parte meio isolada Eu acho que até vai ser bom Se a gente avistar Se dá aqui de cima O alvo já Que aí dá pra matar Na Snipona hein Ó Estamos chegando na área Vamos ver Não tem ninguém Não tô vendo ninguém Vai marcar Ó Eita Dentro da água Que isso Eita É um daqueles caras ali ó Agora qual É um daqueles caras ali galera Estão ali ó Os caras vão fazer alguma corrida de jet Ó Vamos tentar mirar Esse não é Pode ser esse Eu acho que eu E agora Vamos pegar o O neguinho aqui ó Era o neguinho galera Eita Pega Olha o tanto de gente que apareceu Já vamos pôr na mão uma arma aqui Micro SMG Tá bom Vamos voltar pra onde a gente veio Será Cara Cara tem helicóptero da polícia O cara tinha conexões com a polícia Nem adianta a gente subir Caraca O carro derrapando Nem adianta a gente subir ali Porque vai vir viatura de tudo quanto é lá Ué o helicóptero não tá vendo a gente Passou reto viado Eita Vou fingir que nem é comigo Ah agora viu Agora viu ali o segurança Caraca Que isso Segurança ali Viu a gente Rolou uma explosão Que bagaça Caraca Que barada doida mano Agora sim o helicóptero conseguiu ver a gente Meu Que merda que eu tô fazendo Eu tô me prendendo aqui Tá vindo uma porrada de viatura Eu vou ter que sair na treta mano Caraca Esse carro é muito ruim de sair Derrapa demais mano Não tem nenhum lugar pra mim fugir por aqui Cara Eu acho que eu tô me ferrando mais ainda mano Olha lá Tô só me prendendo mais Pelo menos o helicóptero aqui Tá meio difícil de me ver Ah é mais view galera Puta merda Tem viatura aqui A gente vai dar de frente com viatura Os caras tão atirando em mim do helicóptero hein Já vou mirado aqui Que vai ter viatura aqui Vai ter aquele segurança Olha a viatura Sai fora mano Vambora Vamos pisar Vamos pisar Olha o policial ali ó Bora Caraca Tem que tomar cuidado Esse carro derrapa muito Três estrelas já hein Uma viatura pra caraca Eita Pra cá não é uma boa Pra cá não é uma boa Vamos pra cá ó Aqui tem mais rua Mais negócio Pra gente tentar dar um perdido ó Vou me embocar aqui mano Só pra enganar mesmo Só pra enganar Só pra enganar Eita e agora Aqui é a minha área Fih também Conheço tudo os becos aqui ó Vambora Vambora Ó já deu uma Deu uma despistadinha hein Agora a gente tem que arrumar um lugar legal aqui E tomar cuidado hein Ó Pra lá Pra lá Pra lá Já demos Já demos Gato louco ali ó Vamos cair nesse Nesse bequinho aqui Ó o helicóptero Helicóptero Caraca ele vai me ver Ai aqui tem um telhado Vai 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 Telhado 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 Será que ele vai me ver aqui? Puta o telhado Pô tem menos telhado Que não sei o que cara Caraca Pera aí Tá aqui em cima o helicóptero hein Ó Tá olhando pro outro lado Cara a gente tá Olha no minimapa A gente tá rodeado Rodeado De viatura Ih viu Caraca Esse helicóptero tá complicado galera Vamos tentar fazer um negócio aqui Ah vai descer viado Vem cá Vem cá Então toma Vem 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 Cadê os polícias? Tem uma penca de policial aqui galera Tô ferrado Pelo menos o helicóptero já era Se a gente der uma limpa Nesses caras que tão mais perto Vai aparece 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 Tem aqui ó Beleza Agora deu uma abertura Pra gente sair daqui Tá vindo outro helicóptero Mas Não vai dar não Vambora Tá aqui ó O arrombado Tem o C4 Desce aí Desce aí Desce aí Caraca mano Ferrou galera Ferrou 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 Vai descer mais ali ó Ai caraca Eu vou morrer Eu vou morrer de novo Duas vezes no mesmo vídeo Mano Não acredito Tem que abandonar o carro Vambora Vamos subir aqui ó Ai cacete Ai puto Mano Tem policial ali ó Vamos pegar esses caras Vamos tentar pegar a viatura Tem mais um aqui ó Vambora 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 Que é negócio Essa viatura é negócio Vambora Os caras tão metendo bala Um tirinho que pegar em mim já era Vamos pro beco Vamos pro beco Ah mano Se eu conseguir dar fuga disso aqui Vai ser um milagre Viado Helicóptero tem tudo mano Tem tudo Atrás de mim Vamos pôr o C4 na mão Que eu vou derrubar esse helicóptero Fica só vendo Olha o trem Olha o trem Olha o trem Mano Vamos pro subsolo Vamos pro subsolo É a única escapatória E rezar pra não dar de frente com o trem Desligar a sirene né Vai trenzinho Deixa eu passar Vambora Estão vindo Ih Se perderam Me perderam Me perderam Mano Trilho do trem É o esquema Ó já me viram de novo Cacete Tá difícil Porra E o alvo era de boa hein meu Eu tô com uma sorte Uma foi trap Outra Contato com a polícia Velho De novo Esses alvos Que eu não Não pego na Ó aqui Aqui ó Tem polícia pra caramba Em cima de mim Mas aqui é um lugar Vamos dar um tempo Vamos dar um time aqui Vamos dar um time aqui Tá tudo passando em cima Tudo passando em cima Puta Tem um túnel aliviado Vamos pro túnel Vamos pro túnel Não tem helicóptero aqui perto Vamos pro túnel Vamos pro túnel Ó Ó Na brecha ali ó Na brecha Passaram reto Túnel a gente tá feito Agora tomar cuidado com o trem né Tio O trem vindo Eu acho que aqui a gente tá suave hein Esse túnel podia ter alguma saída Aqui no meio cara Mas acho que a polícia não desce aqui Então tá suave O trem tá pra trás Então não preciso ter medo do trem na frente Esse túnel é longo pra caramba Caraca Quatro estrelas Mano Conseguimos Mano Quatro estrelas Quatro estrelas Vamos desovar essa viatura Em qualquer lugar aqui Ó Perto da estrada Deixa eu ver aqui Eu vou largar aqui mesmo mano Embaixo dessa árvore aqui Inclusive ó Vamos pegar outro carro E vamos arpar Mano Esse vídeo foi irado hein Se vocês curtiram Já deixa aquele like aí Vamos estourar de like E tá pegando muito like nessa série Galera Se vocês estiverem curtindo mesmo Quero ver essa série aqui Bater 5 mil likes Demorou mano Nossa vai ser louco hein Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Ó A gente já fez com esse carro aqui Não fez não? Acho que a gente já fez com esse aqui Esse aqui é o Dodge Dodge Até esqueci o nome mano Dodge STR Blá 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 Vambora Pegamos o Dodião De novo Já teve um vídeo com esse carro Se você perdeu É só ir na playlist Que deve estar aparecendo aí na tela agora Então vamos lá galera Não é inscrito no canal Seja muito bem vindo Se inscreva A série tá insana Segunda, quarta e sexta No vídeo da manhã Tá ou às nove Ou às onze e meia Mas como vai estar saindo Ghost Recon Provavelmente ele vai sair às nove Demorou nove, nove e meia Então vou ficando por aqui galera Um forte abraço a todos Até o próximo vídeo Se assistiu até o final Comenta aí embaixo Hashtag Fuga louca Quero saber se você assistiu até o final Fui Fuga louca Fuga louca